Mano, seja bem-vindo ao The Vite, eu sou o Caio e sou apaixonado por tênis E se você é apaixonado por tênis também, já se inscreve no canal E gente, eu posso estar errado aqui, posso estar enganado Mas eu acho que já é a décima edição deste quadro aqui Reagindo às customizações, ou seja, é um sucesso Cada vez mais vocês têm me enviado e-mails para eu reagir às suas customizações Então são muitos, infelizmente eu não consigo reagir a todos, né? Porque realmente é bastante Mas... Olha aqui, eu acabei de ter uma ideia, sério Eu não tinha essa ideia, mas eu vou fazer o seguinte Os que eu não reagir aqui, que são muitos mesmo Por exemplo, agora são 300 e-mails Então, os que eu não reagir aqui, eu vou postar no meu Twitter Certo? Eu vou fazer isso, The Vite Oficial Para pelo menos vocês me seguirem lá E eu também postar, de alguma forma, mostrar para as pessoas as customizações que vocês têm feito Tá bom? Vamos fazer assim? É isso, o que eu não mostrar aqui eu vou postar lá, certo? Aos poucos Então, se você quiser ter a chance de aparecer aqui no vídeo ou no meu Twitter Pode enviar as suas fotos, né? A sua historinha lá Para o e-mail Pergunte-a-do-e-vite-arroba-gmail.com Que você vai ter a chance de aparecer no próximo, tá bom? Tem a chance de aparecer no próximo aqui, mas no meu Twitter eu vou acabar postando Tá bom? Então é isso, ó, vou aqui para o lado Para a gente poder reagir Eu vou colocar aqui bonitinho para vocês E é isso, vamos abrir aqui o primeiro Primeiro, como vocês podem ver, me enviou hoje mesmo, 6h14 Praticamente 4 horas atrás Então vamos lá Douglas Oliveira, custom Fala, Caio, eu me chamo Douglas Acompanho o seu canal já tem um tempo E vendo seus vídeos de customização Eu acabei tendo coragem de fazer também Eu fiz duas custom Uma é um tênis muito antigo Que estava parado aqui Já tem muito tempo Já nem serve mais Acabei usando ele como cobaia E é bom isso, na verdade É um Kix de Camursa Que estava totalmente desbotado Nele eu usei tinta de tecido E os detalhes em dourado Foi com a Posca A outra é o Air Max 90 branco Eu tenho ele faz um ano e meio Eu mal estava usando Porque ele estava perdendo a cor e tal Estava... Oxe, era branco que perdeu a cor? Como é que é isso? Então decidi reviver ele Eu usei tinta de tecido também E os detalhes foi com caneta Posca preta Observação Tem uma parte do cadarço Que foi branco Mas acabou a tinta Porque acabou a tinta, né? Curti bastante o resultado E me diverti pra caramba fazendo também Valeu, Caio Abraço Insta Doug06 Doug Doug06 Primeira coisa é O que eu sempre falo O importante é que você se divertiu fazendo Não viu o resultado Mas você interagiu Eu sempre falo isso Você se divertir fazendo isso Pra mim já ganhou o meu dia Tá? E vamos lá ver qual que é o tênis O Air Max 90 branco Que perdeu a cor O branco perdeu a cor Foi engraçado Uou! Que isso? Olha só Curti muito Muito, muito, muito Olha isso Eu gosto demais Vocês sabem Branco, preto, vermelho Vocês sabem que eu gosto muito Então obviamente me agradou E o que eu tenho falado bastante É esse freehand, né? Eu gosto muito de como A história é contada Com freehand e tal E você fez bem legal, hein? Curti real mesmo Será que tem mais foto? Tem aqui, ó Ah, tem o primeiro aqui O Kix Tava surradinho o bicho, hein? Você manja mesmo do freehand? Fez uma parada legal Dá pra ver que você acabou com a camurça Usando a tinta de tecido nele Acabou com a camurça Mas pelo menos deu pra você sentir, né? O peso da mão Como é que funciona Os traços e tal Até pra ter uma ideia de dimensão, né? Do tamanho do desenho que você pode aplicar E muito legal Eu, obviamente, né? Curti demais o Air Max 90 Sem sombra de dúvida Gostei até do acabamento Assim, tipo Você fez o trabalho Muito bom mesmo, hein, Douglas? Caramba De verdade Parabéns, mano O que você postou no Insta? Enfim Olha o que eu falei, ó Tem 300 e-mails, velho 293 Vamos pra mais um? Fabrício Frizoni Frizoni Customização Air Force One Bandana Fala, cara, beleza? Sou um grande fã do trabalho Principalmente das customizações E revendo os seus vídeos Durante a quarentena Quis pegar um Force meu E dar uma customizada nele Essa é a minha segunda custom Não sou nada profissional Porém Fico até que bonzinho Ficou até que bonzinho, né? Foi uma custom simples Segue a foto E o processo todo Vamos lá Deixa eu baixar tudo aqui Ó, moleque Tem vários tênis Pera aí que eu tô baixando Caramba O processo todo mesmo, né? É isso Vamos lá Agora sim Ó, lá atrás Lá vai pro Max of White Vai pensando quando eu vi É, 700 Wave Runner É só os grey O moleque tá zica Então vamos lá Pegou a bandana Certo Aí ele Colocou a fita crepe Pra poder ver e tal Aí colocou aqui Muito bom Processo muito legal Beleza Colou Play Pera aí que faltou uma foto Show Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom mesmo E o arroba dele é Fá Underline Freezone E digo mais, hein? Você poderia ter continuado E feito a bandana Fechando por cima, né? Já existem algumas pessoas Que fazem isso, né? Fechando a bandana por cima Ou talvez você não quis fazer, né? De qualquer forma Ficou muito legal É uma técnica Muito boa Se eu fosse fazer hoje, né? Porque eu fiz um force Com jeans, né? A primeira vez Eu fiz Sem fazer com a crepe E a segunda vez Eu fiz com a crepe, né? O primeiro pé com e depois sem Vocês entenderam, né? E realmente Essa técnica é maravilhosa É muito melhor E parabéns Ficou muito bom Certo? Qual que é o nome dele? É Fabrício E obrigado por acompanhar o canal, né? Vamos lá Emily de Lima Arroba Lima Underline Emily Fala, Caio Fiz uma customização Inspirada no Street Fighter Tá escrito errado, hein? Espero que goste Não sou profissional Mas gostei do resultado Vamos ver Ah, uma foto só Uma foto só é complicado Porque eu não sei se é verdade Esse que é o problema Pode ter pego na internet Mas Olha Eu vou ser bem sincero Esse trampo tá Muito profissional Muito Tá assim Incrível Tipo Se for você Que eu tô achando que não Pra ser bem sincero Eu tô achando que não Mas se foi você Você tá perdendo muito tempo De trabalhar com isso, tá? Eu não vou dar muita profundidade nisso Porque eu acho que não foi você Não que eu tô desmerecendo Mas é porque só tem uma foto Se tivesse várias fotos Eu poderia acreditar Esses traços são muito bons De verdade, assim Então, tipo Parabéns a quem fez Se foi você Emily Parabéns a você Mas é isso Vamos pra mais um Enzo Gabriel Customização Air Force One Simpsons Fala, Caio Beleza? Me chamo Enzo E primeiramente queria dizer Que admiro muito o seu canal E amo o seu canal Não só pelo conteúdo E também pela alegria Que você proporciona Ah, mano Aí você me emociona, pô Então Eu customizei um Air Force One branco Que ganhei de aniversário da minha mãe E quando chegou em casa Descobri que ele não era original De primeira Fiquei super chateado Mas aí tentei Mesmo assim Até acabar Usei até acabar Tive inspiração da custom Do Easy Que você fez Mas dei uns toques a mais Usada Usei tinta acrílica Pra pintar E o tênis Por isso Eu não uso ele na rua Valeu E mando um salve aí Pro Rio de Janeiro 021 Fica um salve aí Pra vocês então Vamos ver aqui Deixa eu abrir aqui Ah, tem logo um vídeo Pera aí Ah, ele fez aqui O esqueminha Como é que ia ficar Pá, vamos lá Meteu um bumerangue É, você colocou Tinta acrílica No tênis de couro, né Então No caso Essa aqui É PVA É tinta partezanato É pra pintar mais Objetos que vão ficar parado, né A probabilidade dela rachar É muito grande Mas de qualquer forma Foi o que você falou, né Pra deixar ela paradinho agora Deixa eu ver aqui Tem dois vídeos Vamos ver É legal mandar vídeo, né Fica mais fácil É isso aí Deixa eu ver Mais um aqui Outro vídeo Bom É isso aí Ó, guarda de recordação Seu primeiro tênis Que você customizou E, mano Ó, gostou Vai fazendo Vai evoluindo Vamos lá Gideon Aigner Flames Converse All Star Fala, Caio Meu nome é Gideon E primeiramente Quero dizer que sou fã Do seu canal E quero te parabenizar Pelo trabalho irado Que tu faz Então Fiz uma customização No Converse Que já tá meio acabado Mas consegui dar Uma vida a mais Pra ele Usei só um pincel E tinta Acrilex Pensei que não ia ficar Tão bom Mas me dediquei E fiquei satisfeito Espero que goste Meu Instagram Arroba Gideon Aigner 00 Abraço Tamo junto Vamos lá No final das contas É isso O importante é que ficou bom Que você gostou E é isso Mas vamos ver aqui Deixa eu baixar as fotos A internet não tá muito boa hoje Olha só O negócio Do nada Já deu um Spoilerzão Gostei muito Do degradê Que você fez De verdade Assim É Eu Quando era molequinho Eu adorava fogo Eu amava fogo Eu andava com esquerda O tempo todo E acabava sempre desenhando fogo também Eu sempre gostei de desenhar fogo E eu pirava sempre em degradê E o seu fogo tá maravilhoso Curti real Mesmo assim O degradê é muito bem feito É isso aí Puta Ficou o processo ao contrário Mas tá bom Deixa eu abrir de novo aqui Só pra gente dar um Um foco aqui Olha que legal esse degradê Você não vê A mudança de tom Do nada ele é amarelo E de repente ele é vermelho Então eu curti pra caramba Da hora de verdade Gideon Eigner É isso Espero ter falado certo seu nome Tá Vamos pra mais um Bernardo Franco Ideia de custom Fala Caio Beleza Me chamo Bernardo E graças aos seus vídeos Também virei um apaixonado por tênis Não só por eles Como também pela ideia de customizar Um modelo E ter um exclusivo É isso aí A quietude da quarentena Possibilitou o que Nossa Ele falou agora Eu imagino quantas pessoas agora na quarentena Não vão querer customizar Na loucura Possibilitou que eu aprendesse um pouco Sobre o designer gráfico E por isso resolvi criar uma custom virtual mesmo Já que no momento não tenho nenhum tênis Pra fazer uma customização A ideia foi criar um Air Force One Inspirado no Dunk Em parceria com o Ben Jerry Eu fiquei apaixonado Espero que goste e revele qualquer erro Já que fazem apenas 15 dias Desde que comecei a estudar a prática sobre Pra finalizar Quero dizer o quanto admiro o teu trabalho E a paixão por tênis Que tem por ele Dá pra ver nos teus olhos A alegria E compartilhar conosco a tua paixão Um abraço mano Tudo de bom PS Meu Insta pessoal é o Bernardo Franco Underline E o Insta das minhas artes é Artby.franco Cara Eu agradeço primeiro os seus elogios E fico muito feliz Que esse amor Essa paixão que eu tenho Não só pelos tênis Mas como produzir o conteúdo De estar próximo de vocês Chega até você Tipo É muito satisfatório isso Tá ligado? Ô Mas para com isso irmão Nossa Eu só bati o olho aqui Já vi Ô Se você faz isso Há 15 dias 15 dias Você fez isso aqui Pelo amor de Deus Mano Que da hora Você nasceu pra isso De verdade Não tô brincando mesmo Olha Todo trabalho Todo trabalho que você fez Aqui Mano Isso aqui não foi pintado Foi feito arte No computador Mas Até hoje eu só mostrei Um menino que fez arte No computador Está sendo o segundo Normalmente eu pulo Quando eu vejo Que não é Feito A mão Só que a sua história Foi indo Foi indo Eu só descobri Que era depois E muito bom Que eu deixei aqui Porque realmente Eu trabalho É demais Velho Oi Você tá brincando Não Você tá brincando Comigo que foi só 15 dias Que você fez isso Sério Olha Se você tá 15 dias fazendo isso Olha Mano Perfeição mesmo Você tá 15 dias Fazendo isso Você nasceu Você nasceu pra isso De verdade Deixa eu Parar aqui a gravação Se você tá fazendo isso Há 15 dias Você nasceu pra isso Você é muito Muito bom mesmo De verdade É óbvio Que você já sabe disso Óbvio Que outras pessoas Que te cercam Já falaram muito bem Do seu trabalho E só vou te falar isso Continua Vai firme Estuda cada vez mais Produza cada vez mais O máximo que der Mesmo que Eu sei o quanto é difícil No começo Ficar sem investimento Sem poder vender Suas artes e tal Eu sei que é um mundo Muito difícil Mas tem um potencial Muito grande De verdade De verdade Daqui a pouco Você vai estar fazendo Criações suas Isso é uma criação sua Óbvio né Mas modelo seu Você vai pirando Vai construindo Cara que da hora De verdade E quero agradecer Pelo seu e-mail Quero agradecer Ao e-mail de todo mundo Como eu falei Vou postar no meu Twitter Então se não me segue No meu Twitter lá Devite oficial Tá bom Ó Se puder Compartilha esse vídeo Pra chegar no máximo De pessoas possível Se não deu like ainda Já dá o like aí Beleza Então é isso Até o próximo vídeo Devite É nóis Falou Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau